Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse sábado, exatamente, vocês acharam que ia ser Rust, poderia, mas hoje, hoje não, nesse momento que eu estou gravando, está lançando o servidor do Agiota, tá ligado, servidor ABCD Roleplay, estamos aqui no servidor dele, botei um Black Power aí, tá ligado, se liga aí, bermudinha da Ciclone, pá, roupinha de idiota, Mano, já de cara, a gente vai vendo um postinho aqui do Petrobras, ficou maneirinho esse posto aqui, velho, caralho, já vai deixando o like, escreve no canal, ativa o sininho, se você quiser jogar no servidor, vou estar deixando aqui na descrição o Discord do servidor, tá ligado, você entra lá, faz o white list, tá ligado, tudo certinho e entra no servidor, demorou? Então, eu vou, vai, eu e o Agiota, ele vai mostrar tudo que tem no servidor aqui nesse vídeo, então, fica no vídeo aí, você vai ver tudo, tudo que tem aqui, ó, já de início, a gente já está vendo um posto aqui do Brasil, aqui, ó, Petrobras, está vendo uma parada escrita aqui, o que está escrito aqui? Ah, deve ser o cara que fez, né, o cara que fez a parada aqui, mano, maneiro, gostei, mano, ó, isso aqui dá um pouquinho de vida a mais, tá ligado, eu gosto de deixar o servidor todo BR, tá ligado, é muito pesado isso, é muito pesado, tá ligado, pra deixar, mas eu acho que um dia ainda a gente vai pegar um servidor todo BR, mano, tá ligado, tudo, 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 velho, já pensou aquelas lojinhas ser tudo BR, tá ligado, tudo da cidade, é pesado? É pra caralho que é pesado, mano, mas um dia ainda eu acho que vai acontecer, tá ligado, vai ser difícil, mas vai acontecer, o problema é que vai pesar no computador de 90%, então é muito difícil fazer o lixeiro lá, passando lá, cheiroso, brincadeira, nunca faço isso na vida real, tá ligado, é o seguinte, de início a gente já vai ver logo as favelas, tá ligado, tem duas favelas aqui no servidor, eita, pô, tem um letreiro lá em cima, mano, que letreiro, o que ele está escrevendo, calma aí, vou dar uma olhada, vou dar uma olhada, deixa eu ver o que está escrito lá em cima daquele letreiro, a gente vai ver as duas favelas, possivelmente eu vou ficar com uma delas, tá ligado, o que é aquilo lá em cima, tem, ah, lá em cima está passando o canal do pessoal que grava aqui no servidor, tá ligado, ó, lá em cima lá, ó, lá naquele negócio está passando lá, ó, WLN Games, provavelmente daqui a pouco aparece um ali também, nossa, tá ligado, pensei que era o meu, tá ligado, véi, Twitch, TV, quem é esse idiota aí, caralho, só porque eu falei que esse idiota é o meu, mano, coisa de trouxa do caralho, véi, com a cara do caralho, tchuzão, vambora, vambora ver as favelas, mano, cadê onde que está as favelas aqui, problema é achar agora, véi, cadê o agiota pra me ajudar essa, porra, sumiu, caralho, voltando aqui é o seguinte, mano, o agiota demorando, acho que é porque o servidor está enchendo aí, guys, e ele está fazendo um monte de parada, então, sem ele mesmo, a gente vai entrar nessa favela gigante que eu estou vendo na minha frente aqui, véi, tá caralho, tá muito essa favela, véi, vamos ver como é que é essa favela por dentro, ah, mas você vai tomar um tiro nessa cabeça de capacete, fazer o que, mano, eu quero conhecer o local, tá baixando as paradas ainda pra mim, então, tá meio que caindo um pouco a FPS, mas já, já normaliza, tá ligado, olha só que massa essa favela, véi, caraca, deixa eu ver por fora aqui rapidão, que acho que a entrada é nesse portãozão aí, né, aparentemente, né, onde que entra nesse lugar, véi, não estou conseguindo ver a entrada, será que é ali mesmo? Olha isso, a favela é fechadinha, mano, nossa, eu vou entrar aí, tio, o cara não vai saber não, véi, se o cara falar, eu quero ser morador desse local aqui, tá ligado, mano, o cara nem saber, tio, e aí, como é que entra aí, mano, é aqui mesmo, né, será que sobe essa motinha aqui, mano, vamos aqui, vamos aqui, vou conhecer a favela, ixi, aqui já era, véi, que eu vou até que eu pego do mesmo jeito aí, ó, vamos que a gente tenta achar o local, mano, deixa essa moto aqui, vamos conhecer essa favelona aqui, véi, caralho, o tamanho disso aqui, véi, eita, pô, olha só, mano, a visão que tem daqui dessa favelona, véi, ó, essa tá bonita, hein, eu não vou mentir, não, que essa favela tá bonita, mano, aqui, hein, tio, caralho, véi, olha só, mano, vamos dar uma olhada mais pra cá, calma aí, que que é isso, você quer a câmera de segurança aqui, eita, pô, que favela é essa, mano, ninguém deixa eu instalar uma câmera assim, não, véi, calma aí, tio, ali, 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 tem uma quadrinha que eu já dei uma olhadinha, vamos andando aqui dentro, vamos ver, vamos conhecendo aqui, e se eu pular, nossa, já ia pular isso aqui, véi, ia cair de cabeça igual um trouxa, mano, mas aqui eu posso, deixa eu ver aqui, nossa, mano, tem muito local pra entrar nessa favela, olha isso aqui, véi, mano, se eu pulo aqui, eu entro ali, véi, isso eu consigo, de boa, mano, deixa eu ver o túnel disso aqui, ah, não dá pra morrer, não, tá ligado, véi, mas eu acho que eu consigo entrar ali, véi, reza por mim, mano, mas eu acho que eu consigo, porque eu sou inteligente, ó, puta que pariu, nossa senhora, véi, minha mãe do céu, caralho, cara, mano, guys, esse vídeo aqui eu vou só mostrar o servidor, mano, então, na real, se fosse um RP correto valendo, era pra eu ir dentro do hospital, tá ligado, dessa queda, ó, o sagramento baixo, mano, fiz merda, véi, não consigo nem passar aqui, aí, passei, passei, safe, ó, pelo menos a gente tá no lugar que eu queria mostrar também, tá ligado, ó, olha só, mano, que massa, os detalhezinhos da favela, olha essa escada, mano, essa escada aqui é coisa de brasileiro, mano, isso é coisa de brasileiro, puta merda, como é que eu vou subir nessa escada, doido, minha mãe do céu, tio, consegui, 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 ufa, consegui subir aqui, safe, ó, aqui dá pra invadir também, dá pra entrar aqui, ah, impossível que não dá, mano, tinha que ter como, tá ligado, não, não, não cai embaixo, não, ufa, quase cai, vamos subir aqui de volta aqui, ó, vamos pra cá, olha só, mano, eu gostei demais dessa favelinha, os tijolinhos aqui, ó, que pegam aqui, a gente vai construindo mais casas depois, tá ligado, calha, véi, eu gostei pra caramba, será que todas essas casas dá pra comprar, mano, eu acho que dá, hein, guys, ó, tem interior, você vem aqui e compra, tá ligado, deixa eu ver, deixa eu dar um comando aqui, ah, calma aí, calma aí, que tá tendo algum probleminha pra comprar as casas, eu acho que ainda não foi colocado, tá ligado, você tenta dar o comando ali, mas ainda não foi, mas olha só, mano, eu tô gostando demais disso aqui, cara, essa favelinha ficou muito top, mano, olha isso, tem como, nossa, velho, olha isso aqui, véi, interior diferente, mano, era isso aqui que eu tava falando, cara, dá pra fazer umas favelinhas máximas, mano, eu quero só subir, tá ligado, tio? Ah, tá me tirando, caralho, eu vou subir isso aqui, tio, olha só os detalhes, véi, que que é isso, véi, ó, tá muito top, ó, já essa favela aqui, já tô dando um, tá ligado, 10, mano, 10zinho já de nota nessa favela, véi, postezinho, pá, eu fui quase encolado aqui, mano, olha isso, deixa eu ver outro cômodo aqui, dá pra subir mais, vamos subir mais, vamos subir, deixa eu ver como é que é essa casa aqui, nossa senhora, já tô vendo que essa casa aqui não é pra ninguém vir, não, véi, olha que eu vi com os armamentos e os caralho, tio, olha isso, nossa, véi, essas armas aqui é louca, hein, tio, nossa, aqui é o alto do morro, tá ligado? Tá ligado? Quem sabe essa música aí? Eu sei, eu cantei pra caralho agora, véi, ah, não, mas isso aí nem é música, isso aí meio que gemeu, foda-se, mas é o que eu sei cantar, mano, vamos descer aqui, ai, vamos descer aqui, meu irmão, seu gramento tá baixo, eu vou ter que, nossa, eu tenho que comer alguma coisa, ó, guys, é o seguinte, aqui você tem a bike embaixo aqui, ó, vida na primeira, água na segunda, terceira comida, quatro, esse quarto aqui é a velocidade, olha só, quanto eu vou correndo, ó, ele vai diminuindo, ó, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, tá ligado, ó, vamos correr, pá, 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 vai chegar no 0% e eu vou cansar, ó, vai cansar, já era, ó, já não corre mais igual antes, ó, agora deixa eu testar uma coisa, ah, ele vai recuperando, ó, enquanto você vai correndo, ele vai recuperando, mas você parar de correr, ó, é mais rápido, lá, recupera mais rápido, safe, deixa eu só tomar água aqui, antes que, né, dê problema, beleza, beleza, queirão de carro roubado, só se for, mano, olha esse carro, troço ridículo, mano, caralho, ficou muito massa a favelinha aqui, velho, olha isso, mano, eu quero ver a outra, tá ligado, são duas favelas, mano, aqui, ó, eita, porra, olha quem chegou, é ele, fala aí, fala aí, vai dar algum problema na boca esse velho, deixa ele coisando ali, que daqui a pouco ele fala comigo, calma aí, vamos subir aqui, vamos subir aqui na lajezinha, nossa, olha isso aqui, ou, eu acho que eu consigo falar com ele pra ele botar uma bola aqui, velho, botar uma bolinha e jogar nessa quadra, velho, eu acho que dá fácil isso aqui, velho, nossa, mano, pior que dá, velho, alô, eu, vai morrer, porra, tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? O bicho surdo, tá me ouvindo? Tô, porra. Aê, caralho, que isso, velho, tá vendendo da boa aí, mano, vem comprar aí, mano. Tô vendendo da boa, tio, tá me tendo louco, caralho, morador só, porra. Você é morador, mano? Oxi, tá me tendo louco, mano, sabe que você é policial? Oxi, tá uma parada aqui, mano, essa quadrinha aí, dá pra rolar bola aqui, hein? Dá, pô, só falta bola, mano. Ah, bola dá pra arrumar, tá ligado que dá, depois a gente vê isso aí, dá pra arrumar essa bola. Mas essa quadra é massa, gostei dessa favela, hein, mano? Maneiro aqui, hein? Ô, essa favela aqui é bacana, né, mano? Caralho, só ver a quadra aqui por baixo, já vi quase tudo já. Ai, dá pra fazer um churrasquinho aqui, ó, chama os moleque aí, jogar futebol valendo, tá ligado? A cabeça, a cabeça não, tá ligado? Sim, sim. Mas quem perder paga alguma coisa, tá ligado? Valendo a cabeça. Mano, essa favela ficou show demais, velho, tá ligado? Ela ficou pequenininha, mas ficou no grau, mano. Ela ficou pequenininha, mas ficou no grau essa favela aí, mano. Não é pequenininha porque eu acho que eu não vi tudo ainda, né? Eu tô achando que tem coisa pra caralho do outro lado que eu não tô vendo ainda. É porque assim, ela é bem compacta, mas tem bastante casa aqui. Sim, então é isso que eu tava vendo, mano. Caralho, deixa eu ver aqui dentro aqui. Mano, dá pra jogar uma bola aqui, eu vou... Nossa, dá, velho, dá. Eu vou marcar com vocês, eu vou jogar bola nesse lugar aqui, não, não vai jogar, mano. Fazer aquele 4x4, tá ligado? Com goleirinho... Não, 3 na linha e 1 no gol, tá ligado? Vou jogar 3 na linha e 1 no gol de cada lado, velho. Nossa, mano, aí, eu vou te falar a verdade, eu vou jogar uma bola aqui ainda, velho. 3 na linha e 1 no gol. Vai ter esse futebol aí, tio. Com certeza que esse futebol vai ter aí, mano. Aí o cara que chutar a bola e cair lá no... Se cair lá, mano... Mano, tira a cabeça e joga com a cabeça, filho. Vambora. Vou ver aqui. Mano, acho que tem uma parte dali, ó, da esquerda, que eu não vi ainda, deixa eu dar uma olhada. Guys, essa favela ficou... Que não dá o quê, mano. Só ele que não conseguiu. Eu tô safe aqui. Aí, guys, aí. Tem canto pra cara. Rapaz, é muito grande aqui, mano. Olha essa favela, velho. Vamos correndo aqui. Nossa, olha isso aqui, mano. Olha uma caixinha d'água, pá. Mano, eu gostei dessa favela, velho. Eu quero ver a outra. Será que a outra vai ser melhor do que essa, velho? Olha isso aqui, mano. Tá ligado? Soltou uma pipinha daqui, velho. Ô, ninguém fez um modo de pipa, velho. Ô, na real, velho, ninguém fez uma paradinha pra gente soltar uma pipinha, mano. Caralho, soltar uma pipa daqui seria foda, hein, velho. Só, só descarregando, ó. Já era, velho. Exatamente, velho. Ficaria top. Você viu outra favela já, não? Ainda não, ainda não. A gente vai dar uma olhada nela lá depois, calma aí. Caraca, velho. Olha isso aqui, velho. Pô, eu vou te dar um papo. Pra invadir tem que ser pela frente lá, né? Onde que eu entrei, né? Porque eu não tô vendo lugar pros caras virem aqui. Será que tem como subir? Eu tava passeando com os colegas aqui, em volta. Aí a gente tava até olhando. Tipo, até dá pro cara vir fazendo um parkour de baixo lá. Mas, tipo assim, é arriscado do cara cair e morrer, tá ligado? Ah, mas o cara que fica aqui em cima vigiando vê tudo. Vai ser bem louco pra eles. Essa favela aqui é fensa de novo, mano. Sim, sim, mano. Tem como subir naquela casa ali em cima? Acho que dá, né? De algum jeito tem como, mano. Pô, sabe o que podia fazer, ô? Aí, aí, aí dá, aí dá. Dá, pô, você quer cair. Aí, ufa. Aqui já era, mano. Aqui tem visão de tudo, velho. Nossa, que favelinha massa, guys. É isso aí, mano. Essa é a primeira favelinha que eu queria mostrar pra vocês, mano. Toda detalhadazinha. Top pra caramba. Gostei demais, tá ligado? Não sei se é exclusivo do servidor, mas eu acho que não, né? Não sei. O que que é? Dá pra vir de barco lá, por trás, mano. Dá, dá pros caras fazerem umas invasões bem loucas nessas favelas aqui, tio. É só pensar um pouco. Vou pular aqui, mano. Só que se o cara também errar o pulo aqui, ele se ferra todo, mano. Mas tem que ser isso mesmo, tio. Né? E o trouxe ficar pulando. Aqui dá pra entrar ali, mano. Eu acho que eu consigo. Aí. Esse fio aqui, eu nem vou encostar, senão já era morte. Guys, então é o seguinte. Eu vou dar um cortezinho. Vamos pra outra favela. Essa favela é muito grande. Qual que é o nome dessa favela? Já tem nome? Não, não tem nome, não. Então pode crer, pode crer. Olha aquela área ali que eu não vi ainda. Que área é aquela ali? É barra ali? Então, isso, tem. Tem barzinho ali. Ai, quase que eu encostei no fio, mano. Você é louco, velho. É o cabelo. Ainda bem que tem o cabelo grande. Calma aí, guys. Deixa eu ver essa paradinha aqui. O que que é isso aqui, mano? Eita, velho. Olha o barzinho. Padaria, mano. Ô, louco. Padaria, velho. Carai, mano. Eu gostei demais dessa favela. Eu vou ver a outra. Eu devo ver as outras coisas que tem no servidor ainda, tá, guys? Hoje é só pra mostrar aqui, velho. Então, se vocês quiserem jogar no servidor, entra aí, mano. Eu vou fazer alguns RP aqui. É isso que eu vou fazer, tio. Isso eu sei. Porque eu gostei demais dessa favelona aqui, velho. Eu quero já ver a outra. Essas casas aqui, então, todas elas dá pra morar dentro delas? Então, cara. A maioria, viu, mano? A maioria. A maioria. Todas que tem um portão, dá pra coisar. É, não tá 100% das casas, não. Mas é cada favela. Então, cada favela, acho que tem 50 residências aí. Pode crer, entendi, entendi. Caramba, é muita coisa, mas cê é louco. Guys, é o seguinte. Vou dar um corte. Ah, eu queria ver toda a favela mesmo. É, essa aqui tem várias. Entra no servidor, seu trouxa do caralho. Então, já dou um cortezinho aqui. Voltando agora, guys. Rapidinho antes de mostrar a outra favela. Vamos ver os carros que tem aqui. Alguns dos carros, tá ligado? Mano, os carros tão muito detalhados, tá ligado? Os carros tão muito bonitão. Esse daqui, mano. Esse aqui é o que? Um aparati, mano? É que eu entendo pra caralho de carro, tá ligado? É um Corsa, mano. Lógico que eu sabia que era um Corsa. Esse aqui é um cadetão, tá ligado? Cadete, ó. GLS, mano. Cadetinho bonito, hein, mano? Caralho, tio. O bicho é bonitão, mano. Ah, eu quero ver por dentro, mano. Entra no servidor e dá uma olhada, tio. Ajuda o cara aí. Entra no servidor e dá uma olhadinha como é que é, mano. Olha só, mano. Esse carrão, mano. Eu não sei o nome desse aqui, não, tio. O bicho é bonito, hein, mano. Olha isso aqui, velho. É um Chevrolet, velho. Não, esse aqui eu vou entrar dentro. Deixa eu ver como é que é por dentro isso aqui, velho. Um barulhão, como é que é? Olha isso, velho. Nossa senhora, velho. O bicho é muito bonito, mano. Esse é personalizado. Tem esse daqui, esse Camaro SS. Camarinho, velho. Camaro é foda. É um Opala, velho. Pô, a frente parece de um Camaro antigo, mano. Pensei que era, mas era um Opala. Eu tinha em mente que era um Opala. Só que eu não sabia que tinha um Opala no GTA, mano. Nem sabia mesmo, na real. Caraca, é Opalão, mano. Bonitão também é um Opala, velho. Olha só esse Passat, velho. Esse daqui é um Passat, mano. Não vai meter o louco, não, velho. Que eu errei o nome do carro de novo, né, velho. É um Ômega, velho. Caralho. Eu entendo pra caralho de carro, velho. Puta que pariu, velho. Um Ômega, mano. Olha isso, velho. Nossa, acho que vai andar com esse Ômega pra outra favela, hein, mano. Esse Ômega tá de louco, hein, tio. Eu vou ver o outro aqui. Esse aqui é um Civiczinho, tá ligado? Pra quem quer um carrinho mais, tá ligado? Mais, mais grana, velho. Não, esse aqui é um Corolla, mano. Meu Deus, eu errei o nome de todos os carros, mano. Eu falei que era um Civic. Nossa, velho. Eu acho que eu sou o pior cara que vai mostrar os carros. Eu acho que eu venho a ser um bom vendedor de carro, na moral, velho. Eu acho que eu vou virar vendedor de carro, tio. Caralho, velho. Eu errei o nome de todos os carros, mano. Não, esse aqui eu não vou errar, não. Esse aqui é um Civic, mano. Esse é um Civic. Esse aqui não foi o Civic, eu bando de nome, velho. Cadê? Ah, lá, Civic, caralho. Pô, tá de sacanagem. Tem mais carros, tá ligado? Eu pedi ele só pra botar uns carros aqui pra gente ver como é que tá, ó. Ó. Nossa, velho. O bicho tá bonitão, tá ligado? Por dentro tem dois alto-falantes lá embaixo de 48mm, tá ligado? 48mm, pra quem não sabe, é 4,8cm, tá ligado? Então não faz nem sentido aquilo ali ser daquele tamanhozinho. Então, corta o que eu falei aí. Não engana que a parada é que a parada. Eu não sei o que eu tô falando, tá ligado? Mas os carros tão bonitos, hein? Bem detalhadazinho. Mas eu vou escolher o Cadete, eu acho, ali, mano. Cadete é um carro BR. BR-zaço, tá ligado? Esse é o carro BR, mano. Cadete, velho. Nossa, Cadetão com alto-falante e os caralho, velho. Eu vou pegar o carro aqui e já vou direto pra favela lá mostrar, mano. Vambora, vambora pra outra favela. Eita, porra. Bora lá, outra favela? Bora lá. Eu vou com esse Cadetão aqui, tio. Rapaz, acho que eu... Eita, porra, acho que tem uma coisa solta embaixo. O bicho tá... É carro velho, né, mano? Carro velho é assim, velho. É, carro velho é desgrava. Nossa, mano. Onde que é a outra favela? Marca pra nós aí. Marca aqui. Nossa, tá bonita, hein, mano. O carrinho aí, velho. Olha isso, guys. Que isso, velho. Cadetão top, velho. Vamos lá dar uma olhada na outra favela. Guys, é o seguinte. Como é que funciona o servidor? Ele me explicou um pouquinho aqui. Deixa eu ir falando pra vocês. Tem o Discord, tá ligado? Você vai entrar no Discord. Mas lá no Discord você não vai receber cargo nenhum, tá ligado? Pra não ser metagame. Pra você não olhar pro Discord e falar Ah, aquele cara ali é policial, não sei o que. Então não tem isso. Você vai entrar no Discord. Vai ter que ter o Discord no servidor. Mas não vai ter os cargos. Não vai ter nada. Não vai ter set. Você não vai clicar lá e vai estar lá, setado. Policial, tá ligado? Não vai ter isso. Pra evitar muito metagame, tá ligado? Você já evita bastante metagame. Até pela parte da polícia também, que vai ajudar muito. Pra quem investiga. E aí, tinha outra coisa também. Favela. O cara vai poder invadir a sua vela, mano. Mas vai ter um dono aqui. Aqui é dono. Aqui vai ter um dono de uma favela. Outro vai ser outro dono. E tem as invasão, tá ligado? As invasão, invasão, tá ligado? Quem invade, invadiu. Então vamos dar outra pra outra favela. Que é logo aqui em cima. Vamos ver de cara como é que é, mano. Assim que eu lembrar de outras coisas, eu vou emendando pra vocês. Ô, louca. Aí sim, tio, ó. Tem um botãozinho aqui, mano. Ah, é porque eu não vi, mano. É que eu sou bem entendedor de carro, mano. É, esses caras são tecnológicos, mano. Eu achei que um Civic era um Corolla. O Corolla era um Civic, né? Pode ter. O cara dessa casa aqui deve estar puta, hein, mano. Porque acho que desvaloriza um pouco aqui o terreno dele, não? Pois é, quando ela tá invadindo a casa do cara aí, pô. Tá, porra, velho. Mano, onde que é a entrada dessa favela? Aqui é a entrada? Pode entrar, pode entrar. Vou dar uma olhadinha aqui. Nossa, o Assoalho vai embora agora. Vai mesmo. Olha só, a favelinha, mano. Essa aqui já é outra, hein, guys, ó. O resto de Assoalho vai embora. Olha só, velho. Bar do Deio. Bombar Deio. Bombar Deio. Ah, agora que eu tô em Bombar Deio. Nossa, eu botei Bombar Deio. Pensou que era Bar do Deio. Não, pô, é trocadilho. Caralho, Bombar Deio. Bonita, bonita a favelinha aqui, tá ligado? Rapaz, essa bandeirinha aqui. Será que teve terremoto a casa descer, mano? Pode ser, cara, pode ser. Acho que aconteceu o terremoto. Tem aqui a casinha. Você vê que até a porta tá bonito. Sim, sim, velho. Ali tem uma quadrinha também, ali do outro lado, né? Tem, tem uma quadrinha também. Deixa eu ver aqui. Tomara que não tenha nenhum vagabundo aqui dentro, hein? Bicho, aí dá problema, hein? Aqui tem a borracharia do Tião. É, Tião, mercadinho. Tem que botar as coisas nesses negócios aí pra ter... Obrigado? Os caras poder comprar também. Deixa eu ver pra cá se tem alguma coisa aqui. Tem mais bequinha aqui. Essa favelinha é um pouquinho grande, hein? É. A quantidade de casa, acredito que é um pouco menor que a outra, mas ela é mais espalhada. Entendi. E, mano, eu gostei daquela favela lá de baixo mais até agora, hein, guys? Aquela tá mais top, hein, mano? Tá bem, tá ligado? Ela é pequenininha, mas tá massa ela. Tá descidinha aqui, pá. Ah, favelinha. Então tá aí, mano, ó. A favelinha aqui. Ela é bem pequenininha essa daqui, né? Igual aquela outra. Achei que ela é grande, pô. Não é pequena. Ai, caralho. Calma aí, calma aí, mano. Calma. Porque eu fui olhar atrás ali e acabei olhando pra frente. Ah, tem escadaria aqui, guys, ó. Pode subir por aqui, ó. Ou por aquela outra entrada, ó. Favelinha é maneirinha também essa daqui, hein, guys? Tá aqui de cima, assim. Olha tudo, a cidade, mano. Gostei, velho. Gostei mais da outra, lógico. A outra pra mim tá top. Aquela lá tá... Ó, tá 10, mano. Aquela favela. Lixinho, pá. Tem mais lugar aqui, ó. Dá pros caras se esconder bem nessa favela, tá ligado? Ó, aqui em cima tem uma quadra. Hum... Ah, é verdade. Olha essa casa aqui, mano. As casinhas, velho. Ela vai direto na porta, ó. Certinho, ó. Pô, essa aqui é massa, hein, velho. Pô, dá pra gente pular essa janela aí, não, tio? Pô, eu sou o cara que pula janela, tio. Calma aí, calma aí. Pera aí, para aí. Pô, cuidado aí. Tá, porra. Tô vadia a casa aí. Tô vadia, já era. Eita, caralho. Olha aí a casinha, mano. Nossa, de frente pra quadro. Lá morar uma casinha de frente pra quadro é... É milhão de reais. Ó, essa casa aqui eu venderia por um milhão, velho. De frente pra quadro, mano. De frente pra quadro, mano. Certo, louco, velho. Tomando a cervejinha, né? Caralho. Aí sim, mano. Aí, tá aí, guys. Essa aqui já é outra favela, mano. Agora vamos ver outras coisas aqui do servidor que também não é só favela, né, mano. Já mostrei as duas favelas, já mostrei os carros. Agora vou mostrar o negócio da polícia e algumas outras coisas. Já volto. O cara roubou o carro, mano. Olha as ideias, tio. Oxi. Vagabundo do caralho. Volto com o meu carro, mano. Onde é o vagabundo? Olha só, mano. O cara roubou o carro, velho. Caralho. Mano, a cara é dura, velho. Oxi. Ai, quebrou, hein, mano. Que bicho vagabundo, velho. Porra, tem que ligar pra polícia agora, velho. Tá, porra. Liga aí, mano. Liga aí a polícia aí, velho. Você consegue ligar aí? Liga aí, liga aí, liga aí. Tá, porra. Que cara desgramado, velho. Mano, o cara pegou o carro aqui e vazou, velho. Nossa, velho. A gente vai lá no negócio da polícia agora. Vamos ver se eles vêm aí. Demorou, vai esperar, vai esperar. Vem, vem, vem. Olha a polícia, olha a polícia. Nossa, esses caras não vão dar um jeito. Cadê a polícia? Alô? Oi, senhor. Pode vir de pé da viatura, hein? Quais não aparecem ali os dois? Vamos, senhor. O Chico, foi nós que chamou por vocês, senhor. Próxico, o que aconteceu? Quanto que aconteceu? Então, é que o nosso carro tava parado ali do outro lado. Desembarque e conversa com eles ali. Meu Deus do céu, velho. O que aconteceu, mano? Opa, o que aconteceu aí? Então, senhor, a gente veio ver se tinha alguma casa pra comprar aqui nessa favela. E aí aconteceu o quê? A gente deixou o carro aqui embaixo aqui, ó. Na hora que a gente tava descendo, o cara entrou dentro e furtou o carro. Um vagabundo. O cara é um vagabundo e entrou no Cadete Preto. Tudo bem. Você sabe o carro? Ele foi nessa direção aqui, ó. Ele foi aqui, ó. Ele foi aqui e virou esquerda. Ele foi aqui e virou esquerda primeiro aqui. Como é que era o carro? É um Cadete Preto. Cadete Preto. Cadete Preto? Cadete Preto? Esse moleque não vai saber o que é Cadete. O senhor não deve conhecer, né? Característica do Meliante. Ele é branco, cabelinho é louro. Eu acho que eu consegui ver um pouco. Ele tava sozinho. Sozinho, sozinho. Meliante sozinho. Tá bom. A gente vai fazer uma ronda por aqui. Tranquilo, tranquilo. A gente manda no Twitter. Valeu, valeu, senhor. Obrigado, senhor. Um trabalho. Esse cara não conhece Cadete nem ferrando, velho. Ele não vai saber o que é um Cadete. Pode embarcar. Tranquilo, vamos lá, então. Meu Deus do céu, a gente vai atrás do carro, velho. A gente vai atrás do carro, velho. A gente vai atrás do carro, velho. Tem bastante problemas de quem caiu já, por aí. Tranquilo. Qual foi a direção dos meus? Volta, volta. É só voltar e virar a esquerda e depois a esquerda de novo. Última vez que eu vi. Tudo bem. Onde que aquele caminhão de lixo passou, ele foi. Steve, joga no Copom, por favor. Caralho. Cadete, hein? É o Cadete Preto. Que é, Pecocom? Acabamos de receber uma denúncia de um veículo roubado. Quer ser ele? Um... Como é que é o nome do veículo? Um Cadete Preto. Um Cadete Preto. Quer ser ele? Por aqui, ou, senhores? Não, não. Eu já não tenho mais visão, doutor. Ele... Tá por aqui, agora. Se eu andando desse jeito, a gente vai pegar nunca, seu trouxa do caralho. Esses moleques vão achar que Cadete é policial, mas eles não sabem, não, velho. Com essa voz aí, eles não sabem que é um Cadete, não, mano. O importante é que os senhores não reagiram, né? É, é importante. É, é. Não, jamais, jamais. Quando eu vi ele roubando, eu deixei. Eu não tô desarmado, tô desarmado, não tem nada de arma mesmo. Trouxa do caralho. Vamos ver aqui, se a gente vai achar esse cabaço. Se ele tava arrumado. Cara, não deu. A gente já vê ele dentro do carro e vazando com o carro. Cara, eu falei cara com o policial, mano. Eu acho que ele entendeu. Experiência aí, senhores. Não vai dar mais pela região, não, senhores. É, ele deve estar, pra cidade. Parece ser muito burro de ficar por aqui. É, acho que até o policial é meio burro. Eu acho que eu ia ir em algum lugar e perguntar pra alguém, velho. É, vamos fazer assim. Se eles querem que deixe vocês aonde aí. É, pode deixar na garagem da praça ali, mano. Beleza, vamos lá. Bora, vamos embora, galera. Vou dar um cortezinho e já volto, mano. Esses caras não vão pegar o cadete nunca mais, velho. F cadete, eternamente cadete. É um carro muito top. Que nunca mais será recuperado. Já volto. Caralho, você tá me roubando a cara dura, mano. Toma aí as paradas aí. Toma aí. De boa. De boa, de boa. Calma, mano. É porque tá tudo no meu bolso aqui. Tô tirando aqui as paradas aí. Toma aí. Seu. Toma aí. É seu. É nóis, é nóis, irmão. Não, não. Tá de boa. Tá de boa. É nóis, é nóis, é nóis. Valeu, irmão. Bora, bora, bora. É ele mesmo. 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 Para ele. Para ele. Esse é o vagabundo. É o vagabundo. Pega, pega, pega. É ele. Meu Deus do céu. O cara tentou me roubar aqui, mano. A polícia vai atrás agora desse trouxa, mano. Tá porra, velho. Ainda bem que você percebeu, caralho. É cara dura, velho. Caralho, cara. Ele pegou com uma faca ali, mano. Ele mesmo saltou, velho. Ele te levou as coisas, ó. Ele levou tudo que eu tinha. Não sei nem o que eu tinha. Acho que eu tinha um hambúrguer, velho. Ele pegou meu hambúrguer. Caralho, velho. Pegou minha comida, mano. Caralho. Eu consegui dar uma enroladinha ainda, mano. Nossa, mano. Eu vi, aí eu olhei pra lá, vi a viatura. Falei, opa, mano. É agora. Caralho. Caralho. Tomar que a polícia até pegou esse trouxa, velho. Mano, eu acho que deve ter pego o cara, velho. Tomara, velho. Voltando aqui, guys. Essa aqui é a última coisa que eu vou mostrar. Porque os trabalhos. Tem bastante trabalho novo. E ele é um trabalho que é bom você descobrir dentro do RP, tá ligado? Então eu não vou mostrar pra dar spoiler, tá ligado? Então entra no servidor pra vocês dar uma olhada. Essa é a última coisa que eu vou mostrar, velho. Polícia civil. Mano, eu olhei isso aqui e eu pensei... Por que a gente não pode fazer esse RP, mano? Esse RP é muito bom que a gente pode investigar tudo, tá ligado? E comigo não vai ter metagame, tá ligado? Porque é eu e uma equipe, mano. E os caras eu vou botar dedo. Então seria maneiro eu fazer esse tipo de RP igual o da Cunha, tá ligado? O delegado da Cunha. Aqui tem a viatura dele. Dá pra fazer um monte de parada igual a dele, mano. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, mano. Seria um RP massa, velho. Parar de fazer um pouquinho esse RP de favela, tá ligado? Já tá um pouquinho enjoativo. A gente mete essa daqui, tá ligado? Por uma temporada pode ser até pequena. A gente depois começa a outra, tá ligado? Mete uma dessa aqui que vai ficar muito top, mano. Esse RP de polícia civil, velho. Eu tô com muitas ideias já, velho. Eu acho top, tá ligado? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, mano. RP de polícia civil, velho. Fazer várias investigações e os caralho a quatro, mano. É o seguinte. O que que tem de diferente? Mano, cadê a sala de controle? Eu acho que é aqui, ó. Deixa aí o coisa tá atirando lá. A gente tem acesso a todas as câmeras de trabalho legal que tem na cidade, tá ligado? Daqui, mano. Então a gente vai numa salinha. Vai fazer a investigação. Dá uma olhadinha. Ah, tem um cara roubando lá, tá ligado? Já a gente vai anotando, tá ligado? Fazendo a investigação certinha. Depois a gente vai no local certinho, mano. É igual você já viu o vídeo da Cunha, tá ligado? Fazer aquele RP ali, mano. É top, velho. Imagina, você ver os vídeos é maneiro. Imagina fazendo um RP, mano. Eu consigo fazer essa porra aqui, velho. Tá ligado? É difícil? É. Mas aí que tá, mano. Vai ter algumas metagames contra mim? Vai ter. Isso é normal. Olha aí, que massa, mano. Aqui as paradinhas, a apreensão, tá ligado, velho? Daqui a pouco você vai ver a viatura do da Cunha ali. Cadê? Onde que é aquela sala que você falou? A sala aqui em cima. Bora lá, bora lá. Pô, maneiro essa delegacia aqui, hein? E outra, guys. Não tem ninguém tomando conta dessa polícia aqui ainda. Ih, se vocês falarem que ia ficar top, eu faço RP aqui, velho. Aí dá aquela animada um pouco a mais, hein? Nossa, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa câmera. Deixa eu ver aqui, guys. Olha só que massa, mano. Essa é a câmera da praça, tá ligado? Essa aqui é a câmera do hospital, ó. Câmera do hospital ao vivo, tá ligado? Tudo que acontece a gente vê, mano. Não tá tendo ninguém até aliás no momento. Aqui é a câmera da concessionária. Isso aqui é do carteiro, ó. Câmera do carteiro. Essa aqui é a câmera do iFood, ó. Tem um cara ali na direita, ó. Vocês tão vendo ali? Ele tá paradão ali, ó. Tô vendo o que ele tá fazendo. Esse daqui dá pra ver alguns roubos, tá ligado? Eu tô tentando ver se tem como dar zoom. Eu acho que não tem como. É só isso aqui, estático. Acho que a câmera não. Mineirador. Essa câmera tá igual um trouxa, né, mano? Um cabaço botou essa câmera. Eu acho que tem como mexer assim, mano, essa parada, velho. Que foi um trouxa que botou essa câmera aqui, mano. Olha onde que foi. Cara, maneiro, hein, mano. Top isso aqui, hein. Depois você dá uma olhada na câmera 9, porque algum cabaço botou ela meio errado, tá ligado? Ela tá olhando pro telhado. Mas não dá pra virar as câmeras não, né? Então, ali, tu não... Olha a câmera lá, pô. Tem uns botãozinhos lá. A, W, S, D, mano. Ah, dá pra virar a câmera? Eu rotaciono a câmera. Ah, mano. Não mostrou lá pra mim, não, caralho. Calma aí, guys. Vamos ver aqui. Só a última vez de novo aqui, mano. Só a primeira câmera. Ah, dá pra virar, mano. Nossa, é outro nível. Agora sim. Eu quero... É eu que sou o cabaço, como sempre, né, mano. Ah, lá em cima, olha lá, ó. O trouxa lá, passando lá em cima. Aí, caralho. Nossa, agora sim, mano. Nossa, ficou muito bom isso aqui, velho. Aqui não tem ninguém na praça ali, mano. Tá ligado, né? Ah, agora sim, pô. É eu que sou o trouxa. Vamos lá ver o... É, não. Só tem uma câmera aí que tá com problema. Tem que mandar o técnico arrumar. De boa. Vamos ver a viatura lá. Agora vamos ver as viaturas, mano. Eu vou mostrar pra vocês a viatura. Olha ela aí, ó. Bixinha, tá aí, mano, ó. Duas viaturas aqui, né? Tem, é, tinha uma aqui, mas... Vê aí, velho. Ó, vou mostrar aqui a... Essa primeira é a principal aqui, né? A polícia civil, ó. Tem essa daqui, tá ligado? Normal zona. Essa daqui é a mais... Tá ligado? É a mais normal zona de se ver, né? Detalhezinho preto com branco, pá. Deixa eu ligar a sirene aqui. Só pra dar aquele barulhinho. Maneirinho. Aí, foi, 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 foi. Nossa, olha esse aqui da Deke aqui, ó. Da garra. Cara, olha o tamanho desse bicho aqui, fi. É esse daqui que ele usa? Eu acho que não, hein, mano. Será que é esse? Deixa eu ver esse daqui. Será que é esse daqui que ele usa, mano? Eu não tô lembrado, velho. Acho que não, mano. Aí, guys. É esse daqui que ele usa. É essa daqui, ó. Diz uma coisa que é essa daqui. Eu não tô lembrado de cabeça, mano. Pô, que eu vejo o vídeo direto. Mas eu acho que é uma dessa aqui mesmo, mano. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é a viatura idêntica do Zaku, mano. Tá, porra. Tem um barulho, mano. É, mano. Olha isso aqui, guys. Tem um barulho, mano. Olha isso aqui dentro. Mano, tem alguma coisa dando choque aí, velho. Como assim? Eu ouvi um barulho... Tá ligado? Parece... É os cabos dourados, né? Você é louco, mano? Eu acho que é uma parada dando choque. Deixa eu ver aqui. Caralho, mano. Só vai ficar aqui na frente aqui. Ó, você ouviu o barulho? Pode ficar. Ninguém sabe quem quer seguir aqui, não. Pode ficar, porra. Nossa, mano. Olha isso aqui, velho. Mano, olha isso aqui, guys. Imagina, velho. A gente entrando na favela e invadindo lá os locais lá, mano. Tá ligado? Vou pegar os caras. Agora um V6zão funcionando. Nossa, velho. É muito doido esse carro, mano. Olha isso, velho. Caralho, doido. Delegado Tonhão da Silva. É, Tonhão da Silva, tio. Nossa, mano. Que isso? Muito top esse carro, velho. Na moral, velho. Muito top, muito top. O cara fez isso aqui e foi doido, velho. Ficou muito maneiro esse dia, velho. Ih, guys. Vocês que sabem, mano. Dá pra fazer um RP de onde se viu, velho? Que que é? É o quê? É, essa daqui ela não tem... A suspensão tão mole, mas você andou nessa da garra aqui? Não, não. Tô ligado, tô ligado. Não, eu não to testei, não. Tava só dando uma olhadinha. Ela tem aquele jogo de suspensão bem molinho, tá ligado? Hum, deixa eu ver, deixa eu ver como é que é. Deixa eu fazer um teste nesse aqui, guys. Como é que é o jogo que ele falou, que é de coisa. Deixa eu ver. Ah, é aqui, ó. Ele meio que balança, mas... Olha lá, tá vendo, ó? Ele meio que balança esse carro, ó, ó, ó. Ó, você tá vendo, ó? Ele não tomba, eu acho. Ó, que massa, velho, ó. É um jogo de suspensão. Olha lá, que massa, velho. Nossa, ficou massa isso aqui também, velho. Esse carrinho. Caralho, velho. Ô, nossa, mas isso aqui tá me dando umas ideias pra gente fazer um RP de civil. Polícia civil, velho. Deixar os caras adiantar um pouquinho o RP deles aí, tá ligado? De ladrão, de não sei o que. Depois a gente mete um... Um polícia civil, velho. Eu topo, mano. Se vocês gostarem, deixa aí nos comentários, tio. Assumei essa delegacia aqui, ó. Delegado Tom da Silva, mano. Nossa senhora, velho. Vai botar vagabundo pra chorar, tio. Guys, e pra terminar, que eu falei que aquilo ali é o último. Olha aqui, mano. A polícia civil, ele tem um helicóptero próprio, tá ligado, mano? Mano, dá pra fazer umas operações muito foda, tá ligado? Naquele estilo que você vê o vídeo da Cunha. Mas dá pra você também ver no delegado da Silva, mano. Aí, ó. Já pensou, mano? Vai ficar muito top, velho. Fazer investigação, pegar a equipe de inteligência pra poder investigar. Depois a gente vai executar os planos, tá ligado? Fica muito massa, velho. Eu acho que dá pra fazer um RP massa, velho. Eu não sei se dá pra fazer, tipo, semanalmente, tá ligado? Agora a gente faz todo dia. Eu não sei se dá pra fazer assim. Eu acho que sábado e domingo, ou um dia assim, um dia não da semana. Acho que dá pra fazer as paradas, tá ligado? Deixa nos comentários o que vocês acham, mano. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, mano. Não fui, Malfa, mano. Tchau. 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 Tchau.